Oi gente! Oi gente! E aí, tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Com a gente tá tudo bem, graças a Deus, né, mamãe? É! Hoje é um dia especial, muito especial, né? Que é o dia do aniversário desse menino lindo, 27 anos, idade de coroa e carinha de anjo, né, gente? Porque, olha, gente, ele tá assim, acordou agora, que eu acordei ele pra me ajudar aqui, que eu vou confeitar o bolo, ontem de noite eu fiz o bolo, já deixei tudo certinho ali, só pra confeitar e vou mostrar pra vocês. Não vai ter aquele aniversário assim, gente, gigante, grande, como eu gostava de fazer, né, de primeiro, antes da epidemia, por quê? Tentando epidemia, aí também teve muita festa por aqui e eu convidei assim, um contado de dedo, algumas pessoas, sabe? Não é aquele aniversário assim, de dar convite, de planejar um mês, dois meses, né, pra fazer o aniversário dele, não, foi a última hora assim, se não, vou fazer, vou fazer um bolinho pra ele. Se não visse, gente, também, se era nós dois mesmo, né, Deus e nós dois. E é isso, gente, então, vou fazer aqui um bolinho pra ele, vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer o chantelin, porque, graças a Deus, Deus deu uma inteligência muito grande, quando nada o bolo eu não compro, eu mesmo sempre faço o bolo dele. E vai ser um bolo simples, né, azul e branco, né, mamãe? É, e comprei também as velinhas ali, vou mostrar pra vocês, porque se não fosse essa epidemia aí, gente, eu com certeza ia fazer um aniversário bom pra ele, planejar mais de um mês aí, né, um aniversário bem maravilhoso que ele merece, merece sim, mas também tem que, é importante a saúde, tem que, essa epidemia não acabou, e com a fé de Deus no dia, quando acabar tudo isso aí, mamãe vai fazer um aniversário bem gostoso, né, mamãe, daquele jeito que mamãe faz sempre, com banda e tudo. É, é... Gente, não olha aquela bagunça lá atrás não, viu, que eu só fui levantar, aí eu fui ali comprar um negocinho, vou mostrar pra vocês, ontem a gente comprou alguma coisa que a gente esqueceu, eu fui comprar hoje, e eu acordei ele pra ele me ajudar, como tá com os olhos vermelhos, acabou de acordar amanhã, ontem de madrugada eu já botei os parabéns dele, já abracei tanto, ele chorou, ele me disse obrigado, não foi, ficou muito emocionado, não foi, mamãe? Foi. Então gente, esse vídeo merece muito like aí, muitos comentários, bota aí parabéns pra Jó, desejo feliz aniversário pra ele bastante, que é um guerreiro, que ele merece, 27 anos, e a barbinha, mãe, gente, ô Deus do céu, é a barbinha, vai fazer essa barbinha, não vai, mamãe? Uhum. Olha a minha também, gente, olha, tamanho tá o fio, olha. Então é isso, gente, vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho, o que der pra filmar pra vocês hoje aqui, vou filmar, eu não sei se vai dar pra filmar na hora dos parabéns dele, mas eu posso filmar pra depois enviar pra vocês, vou enviar só o que eu fiz, viu, o que eu vou fazer, então, vamos piscadinha de olho, né, mãe? Cadê a piscadinha de olho? E o coraçãozinho. Já daqui a pouco vai tomar um banho, tomar um menorzinho, né, mãe? Eu tenho que tomar um cafezinho, porque ele hoje, o dia dele é especial. Gente, o amor da minha vida, te amo. Não, falei direito, meu amor, eu te amo. É bem. Hum, gente, não tem jeito, eu sempre gosto de alegrar os vídeos. Então vamos lá, vamos com tudo. Então, gente, eu vou começar logo aqui pela idade dele, né, comprei essa velinha azul, não foi, mamãe? Foi. Comprei essa velinha, gente, eu comprei ontem. Como eu tô falando pra vocês, mãe sempre tem, como é o nome, esse negócio de, né, nunca vai ficar, sempre vai ficar criança os nossos filhos, então eu comprei aqui esse, esse coisinho de copo, mas tem mais copo, eu descartava aí mesmo, só é mesmo assim, pra, assim, né, se vir alguma criança, a gente pega, dá um pedaço de bolo, só com esse copo, né, com refrigerante, gente. Comprei esse pratinho azul também, ó, tá vendo? Eu comprei esse pratinho branco, que foi, foi dois, foi, mamãe, dois pacotes desse, não foi? Foi, foi dois. Foi, dois pacotes, cadê o outro? Hum, 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 comprei só um só, foi? Não é impossível. Comprei também esse, olha, gente, acho que foi isso mesmo. Eu pensei que eu tinha comprado dois, que eu vi tão grosso, hoje esse eu vou levar dois, gente, ó. Vem com dez, mas como eu não convidei muita gente, só comprei mesmo pra, né, pra chegar alguma pessoa aí pra eu dar um, um, ou só vai ser mesmo o bolo, comprei esse coisa azul aqui, como vocês estão vendo, que eu mesmo vou confeitar, como já falei na estante aí, como eu mesmo faço, graças a Deus, que Deus me deu inteligência bastante. Já comprei também, gente, aqui esse chantilly, né, eu coloquei ele aqui na geladeira, você vê que ele tá bem suado, ele tá dentro do congelador, e vou colocar agora novamente, porque pra fazer o glacê com o chantilly tem que tá bem gelado, certo? Vou botar novamente enquanto eu tô filmando aqui alguma coisinha pra vocês. Aí quando foi hoje, eu fui na rua, né, que eu esqueci ontem, aí comprei, ó, tá vendo? Aqui, pra assoprar na estante, né, meu preto? Vinte e sete anos, ó, tá vendo? Balãozinho, que lindo. Tem vinte e sete, não? É vinte e sete, mamãe, aqui. Aqui. Então, é um saquinho aqui, aqui, ó, aqui quando encher, quando encher ele fica assim, o dois, aqui é o sete, meu amor, aqui, ó. Aí. Tá vendo, gente? Aí eu comprei. Comprei também, gente, só dois pacotinhos de bola, só mesmo pra assoprar assim, pra enfeitar assim o lugar onde eu vou deixar assim a mesa pra colocar o bolinho dele, que é branco e azul e branco. E vou mostrar pra vocês também o bolo aqui que eu já deixei em óleo. Deixa eu botar assim o negócio do saco pra não ficar aqui em cima da mesa, que eu vou trabalhar aqui na estante. Então, aqui tá o bolo. O bolo eu fiz ontem, aí eu perfei esfriar uma forma. Gente, eu fiz também uma lasanha, tá ali a lasanha. Que eu fiz logo ontem pra quando foi hoje ficar com a cabeça mais tranquila. E eu não filmei pra vocês ontem eu batendo esse bolo e fazendo a lasanha, porque teve um samba de viola aqui pela rua, né, aqui na rua mesmo. E não deu pra gravar. Enquanto o pessoal tava samba de viola, eu tava aqui fazendo o bolo. Aí eu já deixei assim, né, tirei aquelas capas por cima. Cortei dos lados assim, das laterais, como vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo? E o bolo, gente, é bem pequenininho mesmo, né? Aqui o recheio eu coloquei de goiabada. Tá vendo? Goiabada com leite. Aqui, acho que foi farinha de triga aqui, que eu não vou botar minha mão aqui. Minha mão tá puxando, vou botar minha mão aqui no bolo, né? Aqui ele tava coberto com pano de prato. E tá assim. Eu vou cobrir novamente, que agora eu vou bater o chantilly. E vou mostrar pra vocês como é que eu bato o chantilly. Tá vendo? Gente, eu vou bater aqui nessa batedeira planetária, mas você pode bater em outra batedeira comum também, certo? Aquela que tem dois abatedor. O que acontece? Primeiro você vai pegar, ó, deixa eu vir pra cá. Você vai pegar, colocar, né, o chantilly aí na geladeira, pra ele ficar ao menos 12 horas de relógio. Aproximadamente 12 horas de relógio. Depois, o que você vai fazer? Quando for pela manhã que você for usar mesmo, você bota um pouquinho ele, assim, na gaveta do congelador, pra ele ficar mais geladinho, né, gente? Aí, o que que vai acontecer? Depois, quando você for pra bater ele, vocês vão, é, é, misturar bastante, né? Que é balançar bastante, pra o que tiver pé, assim, aqui, do coisa, do chantilly, se misturar, pra depois a gente colocar na batedeira. Ó, já aqui, né, sacudir bastante ele aqui. E vou botar na batedeira, e vou bater na velocidade mínima, até, né, ele dar aquela consistência, que não tiver, assim, pingando, que tiver, que der pra você confeitar aí o bolo, fazer aí o confeito da sua preferência. Então, eu vou abrir aqui, que tá fechadinho ainda. Pronto, vou despejar aqui dentro, já abri, você vê que ele fica bem grossinho, botando ele na geladeira. Gente, dá mara que esse vídeo, né, esteja bastante visualizações, porque as pessoas só gostam de ver eu comendo de mão. E é bem difícil ter aqui, botar receita aí, ter visualizações, né? Mas, enfim, vocês vão compartilhar, vão deixar seus comentários maravilhosos aí, homenageando o meu filho, né, que ele merece mesmo. Né, mamãe? Meu guerreiro, meu tudo, minha vida. Então, o que é que eu faço? Vou botar aqui, aqui. E ela vai ficar aqui, isso aqui, com certeza, mais ou menos. Gente, minha unha tá assim, foi uma tinta que eu pintei ali, viu? Olha aí. Então, você vai precisar que sujeira, viu? Aproximadamente aí, gente, mais ou menos uns seis minutos, ou mais. Até ter a consistência de você, tal ponto de você botar no bico, aí, pra você confeitar aí o bolo. Então, eu vou ligar ele aqui. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Então, gente, o chantilly já está prontinho, ó, tem que ficar assim, tá vendo? Ó, como vocês estão vendo, ó, desse jeito aí, o que é que eu vou fazer? Como eu vou fazer azul e branco, eu vou tirar uma parte aqui e botar em outra vasilha, né, e vou pegar, vou botar em outra vasilha, vou pegar outra e botar na geladeira a parte do branco e vou colocar o azul, vou fazer a com azul, né, com outro branco. Então, lembrando também que quando você, se você for demorar um pouco para confeitar o bolo, você deixa na geladeira. Por causa do calor, certo? Então, é isso. Então, eu vou colocar aqui, vou misturar, vou ver a cor do azul que eu quero e vou mostrar para vocês como vai ficar. Então, gente, vou mostrar para vocês. Já adiantei um ladinho aqui, né, para não ficar muito comprido, aqui, ó. Aqui, ó, já botei aqui o... como é o nome? Colorir, né, com esse... com esse... coisa aqui, ó, tá vendo? Aí, ó, líquido... líquida gel, tá vendo? De gel, que é um apropriado mesmo para colocar aqui no... é... no chantilinho. Aí ficou bem legal, o branco já separei. E, gente, o bico que eu vou usar é esse aqui, ó, tá vendo? O bico que eu vou usar é esse aqui, esse bico aqui, eu botei aqui nesse plástico aqui, esse plástico é aquele supermercado de verdura que vocês compram, só que eu pedi lá no menino, né, os três desse aqui, para eu fazer esse aqui porque o que eu tinha aqui é... esvagaçou. Ficou velho, né, gente? O que é que eu faço? Aqui eu boto numa vasilha aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, já vou mostrar para vocês. Deixa eu tirar aqui. Aqui eu já... eu já passei por cima ali, alisei, né? Aí eu coloco, gente, numa vasilha assim, o saco, ó. Vou pegar aqui. Para ficar bem melhor de você colocar o chantilinho aqui dentro, certo? Aí, ó, faz assim. Aí eu venho aqui com o... com o... com o... Aqui, ó, deixa eu... Gente, minha mão tá assim, é por causa do coisa que eu tava aqui, né? Do... do chantilinho aqui que eu tava fazendo aqui, né? Aí ficou assim azulzinho. Aí eu venho aqui, ó, ó. Com outra... com a ajuda de outra coisa e venho colocando assim. Fica bem fácil, tá vendo? Então, assim eu vou fazer. Vou aqui terminar de confeitar. Quando tiver confeitadozinho, eu vou mostrar para vocês. Porque senão, gente, aí eu tenho que fazer mais alguma coisa aqui. Aí eu fico gravando e confeitando. Aí fica... demora um pouquinho, certo? Mas vocês estão vendo que... Aí eu mesmo que gosto de fazer. Uma coisa do meu amor, né, meu amor? Vou dar um jeito de colocar logo aqui para não ficar abrindo o saco toda hora. O que é que eu faço? Eu vou fazendo assim, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo bem fácil aí quando vocês quiserem confeitar bolo? Ó a mosca aí, viu, meu amor? E meu neguinho tá aqui perto de mim, né, mamãe? Olhando. E vou colocar logo todo o chantilinho aqui dentro. O que eu vou confeitar aí com o bico. Para não ficar abrindo o saco. Para não ficar colocando direto aqui o chantilinho aqui dentro, né? Aí fica bem mais fácil. Porque como o saco é grande, dá para eu fechar a boca do saco direitinho. Para ele não ir espremendo. Até quando terminar de confeitar. Ainda deixei um pouquinho muito do branco. Bastante mesmo. Por quê? Porque se não der, como eu vou ali cobrir, né, com os bico. Com o bico aí fazer de biquinho. Eu vou, pego mais um pouquinho e misturo novamente ali. Que sobrou ainda um pouco do... É... Do coisa que eu mostrei para vocês de... Esse negócio, gente, o azul. Né, mãe? E o peitinho está aqui. Daqui a pouco ele vai tomar um banho. Né, mamãe? Tirar umas fotinhas aí para eu botar lá no Instagram. Vou deixar aí o Instagram aí, gente. Se eu me lembrar, não sei, né? É... Vocês vão ver a foto de Jó, do bolo. Ele... Bonitinho lá no Instagram. Certo? As fotos do aniversário dele. Vão lá ver quem quiser ver. Vou deixar o nome do meu Instagram aí. Vânia Baiana, gente. É Vânia Baiana. Só vocês que pesquisarem, ela botou tudo junto. Vânia Baiana com a guarda. Do jeito que está o nome do canal aí. Aí vocês pesquisam no Instagram que vocês vão achar. Pronto, ó. Coloquei aqui. Dentro. Aí, gente. Coloquei aqui dentro. Ó. É dentro ou é dentro? Não sei. Aí coloquei todo. Ó. Mostra para vocês. Tá vendo? O que eu faço aqui? Vou pegar aqui, né? Pego o saco. Vamos fazer o saco grande. E vou fazer na fura. Ó. Vou apertando para baixo. Deixa eu pegar aqui o coiso. Ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ó. Ó. Agora aperto bastante para baixo mesmo, ó. Tá vendo? Vou tirar o ar. E... Ó. 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 Saindo lá. Tá vendo? Deixa eu ver. Aí. Foi isso. Certo? Deixa eu ver, Vânia. Isso. Ó. Vou botar um aqui no bolo que eu vou mostrar para vocês logo. Que eu não vou gravar tudo para mostrar para vocês. Só vou botar isso aqui para vocês verem, ó. Marca esse saco. Fica bem resistente. Que eu botei logo dois. Para não ter desculpa. Ó, gente. Tá vendo? Tá bem grossinho aí, ó. 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 Vai ficar assim, ó. Aí. Tá vendo? Vai ficar tudo assim. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Não dá para vocês verem. Mas vai ficar assim como vocês estão vendo aí, ó. Ó. Então é isso. Então eu vou terminar aqui. Vou ajeitar, agilizar logo isso aqui tudo aqui. Depois que eu tiver confeitadinho o bolo, eu trago para mostrar para vocês. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui que ele soltou um pouquinho aqui, assim. Eita, gente, né? A batalha é longa, mas a vitória é certa. Olha que lindo ficou. Eita, achou que você está aqui, gente. Espera ainda. Eita. Isso. Então vocês dêem a nota aí desse bolo aí, ó. Tá nem de confeitar. Ainda vou limpar por aqui pelos cantos, viu? Olha como está a minha mãozinha, gente. Mas vale a pena, viu? Porque feito com amor para o meu filho, a ave maria é bom demais. Então o bolo do meu bebê ficou assim, né, mamãe? Olha que lindo, ó. Oi. 27 anos. Ficou perfeito, gente, ó. Vou limpar a lateral aqui da bandeja. Eu botei numa bandeja mesmo, que vocês estão vendo. Aqui foi outro bico, como vocês estão vendo aqui, ó. Foi outro bico aqui. E eu gostei. Eu achei maravilhoso. Vou mostrar para vocês, se eu vou virar aqui mais um pouquinho. Aqui. Gostei. Só que eu peguei, gente. Olha o que eu fiz aqui. Eu botei aqui um pouquinho por cima. Assim como se aqui fosse uma caixinha de presente, sabe? Não é assim a comparação. Uma caixinha de presente ali guardadinho. Ai, meu irmão, mas está linda, viu? Mamãe é o bicho besta, né, gente? E é bom que eu mesmo, né? Eu mesmo, eu mesmo. Graças a Deus, confeito. Faço bolo. Porque Deus me deu inteligência tão grande na minha vida, gente. Porque eu agradeço a Deus, sabe? Todos os dias por isso. E ficou perfeito. Está bom demais, gente. Importante que não deu para passar em branco. Se eu fosse comprar um bolo desse aí, mais ou menos, ia custar uns 100 reais ou mais. E, gente, está assim, ó. 27, viu? Deixa eu virar direito aqui o bolo direitinho. 27, deixa eu virar para o lado de cá. Então, eu amei, né? Ficou perfeito. O João está aqui jogando. O João está jogando bomba pet. Está jogando bomba pet? É, mas é. É, jogo de futebol, gente. Aí, ficou perfeito. Eu amei. Então, eu vou ver o que vai dar para eu gravar para vocês aqui, certo? Eu queria enviar logo esse vídeo para vocês. Para você ficar atualizado aí. Eu vou... Porque tem... Olha a baguncinha que está aqui, ó. Para a Vânia limpar, ó. Ó. Está vendo? Na pia ali tem umas coisinhas também para limpar. Gente, lembrando que eu não sou profissional para confeitar bolo, mas não tenho todos os matérias. Gente, foi um trabalho. O saco furou. E eu tive que arrumar mais saco. E foi aquela... Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Perfeito. Aí, esses biquinhos é bico de pitanga, né? E, ó. Ficou assim. Olha que lindo. Eita, amor de Deus. Eita, mãe. 27 anos. Meu Deus, eu tenho que agradecer a Deus por tudo, viu, gente? E aí, gente? Me diga o que vocês acharam desse bolo. Deu a nota aí de 0 a 10. 10. 10, né, mamãe? 10. Olha, meu filho já deu a nota. Só falta vocês. Deixa aí nos comentários bastante aí. Dá os parabéns de Jó. Não sei se eu vou encerrar esse vídeo por aqui, se eu encerrar esse vídeo por aqui. Depois eu vou ver o que vai dar para gravar, né? Ele aí batendo os parabéns. Vou tirar foto dele. Vamos lá no Instagram, como eu falei para vocês aí. Oi, gente. Olha, gente. Quem está soprando bola? Sopra aí, mamãe. Olha como está bonito, gente, Jói. Tudo combinando aí. Na pala, ó. Soprando bolinha, né, mamãe? Para ajudar aqui, mamãe. Gente, eu vou botar aqui na sala. Como eu falei para vocês, não vai dar para filmar tudo para vocês aqui. Aí a bola que Jó soprou, tem aqui no chão, no bocado, né, mamãe? E é isso. Então vamos encerrar o vídeo aqui. Se der para gravar, nós gravarmos mais, né, filho? É. Aí, olha como está todo bonitão aí, ó. Eita. Ele está botando aqui um... Botando aqui um... Como é o nome? Deixa eu botar aqui como é o nome. Ah, mãezinha, vou pegar ali as coisas para você mostrar para ainda. Ah, gente, que lindo lá, Jói, né? Então vai ficar assim, como vocês estão vendo. Olha que lindo. Gente, esse bolo está lindo, viu? Deixe sua nota aí. Não esquece de deixar nota desse bolo. Pelo amor de Deus, que eu fiz com tanto amor para o meu filho. Não foi, mamãe? Olha aí, ó. Eita, meu pretinho. Que lindo, minha mãe. E aí, ó. Está todo na pala, ó. Sandalinha percatinha, brusinha desse jeito. E aí, só os 27 ali, ó. O número, então. Encerrar o vídeo. Dá tchau, mãezinha. Tchau. E o coraçãozinho? Pode botar aí em cima, fazer o coraçãozinho bem bonitinho. Coraçãozinho? E aí. Tchau, gente. Fica com Deus. Dá tchau, mamãe. Tchau. Então é isso, gente, ó. Está bem bonito aí, ó. E eu não vou aparecer porque ainda vou tomar um banho. Estou dando ajeitada aqui para depois tomar um banho, tá? Pois, se qualquer coisa, eu posso filmar mais para vocês. Aí eu posso botar o vídeo já amanhã aí. Se, caso eu, filmar mais, certo?